Fico feliz em vê-los de volta aqui no Furão Quiz. Neste novo desafio, você irá acompanhar a evolução dos personagens de filmes e desenhos animados e terá que fazer escolhas difíceis entre as versões clássicas e as versões modernas. Esse é o jogo das escolhas. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. Vamos começar? Você prefere a princesa Peach de 2019 ou a de 2023? Qual versão da Ariel você prefere? E da Ursula, qual você prefere? Você prefere o Eka de 1989 ou a de 2023? Qual versão do Sebastião você prefere? Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. A Vandinha Adams de 1991 ou a de 2023 qual você prefere? Você prefere a Mortícia de 1991 ou a de 2023? E do Gomes, qual você prefere? Qual versão do Sebastião você prefere? Qual versão do Sebastião você prefere? Qual versão da mãozinha você prefere a de 1991 ou a de 2023? O encanador mais amado do mundo. Qual você prefere? E agora qual você prefere o de 1993 ou o de 2023? Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. Você prefere o Luíde de 1993 ou o de 2023? Princesa Pete clássica ou a moderna? Qual você prefere? E do Balzer, qual você prefere? Você prefere o toalha de antigamente ou o toalha de 2023? Você prefere o toalha de antigamente ou o toalha de 2023? Qual versão do Sony que você prefere? E do Tiles, qual versão prefere? Você prefere o Tobey Maguire de 2002 ou o Tom Holland de 2023? Qual você prefere? Você escolhe o Maui de 2016 ou de Maui de 2024? O Simba de 1994 ou o Simba de 2019? Qual você escolhe? Você escolhe o King Kong de 1933 ou o de 2023? Qual você escolhe o Godzilla de 1954 ou o Godzilla de 2023? Você prefere o Gomba de 1993 ou o de 2023? Miles Morales de 2018 ou o de 2023? Você escolhe o Gato de Botas de 2001 ou o Gato de Botas de 2023? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo mais vídeos divertidos como este. Aproveite para conferir na tela outros jogos e desafios do Furão Quiz.